Fala galera, mais uma sequência de drill aqui, se você está seguindo o canal, já está acompanhando os vídeos que eu estou postando, vai ser uma sequência que tem algum sentido para você estar treinando, não é uma sequência de guarda, passagem de guarda, não. Segue um plano de aula para você, todo vídeo de terça e domingo, estar seguindo e continuar treinando, hoje eu vou passar mais uma sequência de quatro drills, e para você ainda que não está seguindo o canal, segue aí por favor, vamos seguir, ajudar a divulgar o nosso canal, curtir, compartilhar e tudo mais, valeu? Vou começar fazendo atoreano agora de outra forma, mais uma nova forma de a gente fazer, que vai ser atoreano colocando no leg drag. Então eu vou estar aqui, eu vou estar com pressão na minha pegada, mantendo a perna do Emerson flexionada, minha perna está longe dos agarres dele, tenta segurar aqui por favor Emerson, está longe dos agarres dele aqui de pegada, o que eu vou fazer? Quando eu caminhar para frente, eu vou mandar manter uma perna, uma perna eu vou manter flexionada, e a outra eu vou colocar no leg drag, só vou mexer uma perna, o drill vai ser assim, para você entender, vou fazer mais rápido, depois eu vou explicar melhor aqui, eu vou caminhar, mexer, o drill vai ser assim. Então prestou atenção que na hora de fazer o movimento, uma perna eu estou colocando força aqui, mantendo pressão, e a outra eu estou colocando o leg drag, daí eu volto, pum, leg drag. Erro mais comum, a pessoa quando quer fazer, dá o passo muito para frente, faço o leg drag, mas esse passo a pessoa faz isso, acostuma a fazer isso, porque fica muito perto do agarre dele, aquele girar, abraçar a perna, e não funciona na hora da luta. Deixa a perna paralela, está vendo? Meus pés estão paralelos, porque aqui ia ser a posição que eu ia para os 100 quilos. Então eu voltei, aqui, voltei. Número dois, guarda-aranha, Emerson está na guarda-aranha, agora eu não vou mexer a perna, a perna vai ficar parada, só vou fazer o movimento das mãos, dos braços no caso. Eu vou segurar, não segura por cima, eu vou segurar quanto mais para a panturrilha, eu consigo segurar para baixo, melhor, porque eu vou fechar o cotovelo e tem que tirar esse pé do bíceps, tem que jogar a perna dele para cima, sem mexer a perna, para voltar, toreando. Então o drill vai ser assim, eu vou jogar para cima, pum, toreando, para cima, escondi a perna dele, para cima, escondi a perna dele, para cima, só que esse movimento que eu jogo para cima, qual é o objetivo? Não é fazer isso, flexionar a perna dele, é tirar o pé do bíceps, eu fecho o cotovelo e jogo, está vendo? Tirei o pé do bíceps, tenta pôr o pé no bíceps aí, Emerson, vai ter que fazer força para pôr o pé no bíceps, eu vou jogar a perna dele para o lado. Esse é o objetivo do drill, daí eu vou fazer, pum, pá, pum, pum, sempre fechando a asa aqui, fechando o cotovelo, para poder jogar a perna dele para o alto, se eu não fecho o cotovelo, só jogando para o alto eu não vou conseguir, então eu tenho que fechar para começar a jogar a perna dele para o alto. Já vamos emendar no número 3, vai ser a sequência desse drill, eu joguei para o alto, escondi, agora eu vou partir para a estabilização, depois que eu cheguei aqui, abaixo a cabeça e dei um passo para trás, 1, 2, essa vai ser a estabilização, eu dei um passo para trás, eu não corri para o lado, quando eu faço esse movimento de correr para o lado, é que o cara começa a usar a perna e empurrar, e pode ser que eu perca o movimento, eu faço um movimento a mais quando eu faço para o lado, eu acabo fazendo um movimento desnecessário, que posso facilitar a reposição de guarda do que do meu adversário. Então, eu joguei, afundei, abaixei a cabeça, 1, 2, como se fosse um sprawl, sem colocar o joelho no tatame quando eu faço, joga a perna para trás, 1, abaixei a cabeça, 1, 2, meu joelho não está no tatame, meu peso está em cima do arço aqui, meu peso está todo apoiado em cima dele, o objetivo é agora, além do drill, é melhorar essa estabilização, que vai ficar automático a forma de estabilizar o movimento. Então, eu fui lá, joguei, afundei, joguei para trás, joguei, afundei, para trás. Agora, o quarto movimento do drill vai ser quando o meu adversário entrega as costas, e todas as situações, todas não, a maioria das situações que eu chego do lado, muitas vezes o meu adversário começa a entregar as costas, porque a gente sempre aprende, defende 100 quilos, repõe a guarda, não entrega as costas, mas na hora da luta ele sabe, já está na cabeça dele na hora que eu chego do lado, que você ficar repondo o guarda e tudo mais, cansa, e ele já está cansado na hora da luta, ele pensa, eu vou entregar essas costas, para poder descansar e escapar, então por isso que eu tenho que estar com essa pegada de costas em dia, e chegando nas costas tem que acabar a luta. Então eu fui, joguei para lá, para cá, agora quando eu for abaixar a cabeça e jogar a perna para trás, o Emerson, ele, quem está levando a posição, já começou a entregar as costas para mim, eu dependo disso, porque se ele não entregar as costas não vai ter o movimento, para a gente poder abraçar na seatbelt, jogar a perna por cima, adiantar meu joelho direito e virar ele de lado, eu já estaria na posição do estrangulamento. Agora eu não vou fazer o estrangulamento, só pegada de costas. Então vamos lá. Bom, joguei, afundei, estou abaixando a cabeça, o Emerson já entregou as costas. Lembra de passar a perna por cima, o pé mais próximo dele, joelho flexionado aqui, cinti-belt, a minha perna direita, quanto mais próximo da nuca dele, vai ser mais fácil. Eu virar para o outro lado e pôr meu gancho. Mais uma. Eu estou lá, afundei, vou fazer, o Emerson já começou a entregar as costas, dei o passo, peguei as costas dele aqui. É isso aí pessoal, mais um plano de aula aqui, usando os drills. Lembrando aí da forma de treinar, com o tempo, como eu falei no último vídeo, faço um minuto, Emerson um minuto, posição número um, um minuto, um minuto número dois, três, quatro, daí vou quarenta e cinco segundos, a próxima trinta, a próxima vinte. Pode ser alternando, ou pode ser, eu faço um minuto, descanso dez segundos, faço um minuto, descanso dez segundos, faço as quatro, depois o Emerson faz. Sempre vai mudando essa fórmula de estímulo desses drills. Esses drills, eu não gosto de colocar, por exemplo, cinco minutos. Tem posições que eu treino assim, colocando mais tempo, cinco minutos. Mas esse drill eu gosto de colocar dez movimentos, cinco para cada lado, eu gosto de colocar para ficar mais, para você começar a treinar mais rápido. Esse drill não tem como você ficar fazendo, parado, dois, três, tem que ser aquela posição, pum, vou fazer e vou parar ali, para você automatizar. Os, valeu Emerson, até o próximo vídeo, curte aí pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho